Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você sofre com a matemática da PM São Paulo, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PM São Paulo. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história com a matemática na prova da PM São Paulo vai ser diferente. Com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo e usá-lo de uma vez, agora de uma forma muito positiva. Você vai usar esse conteúdo a seu favor na hora da prova. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, vamos diretamente ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. Aumenta o som e simbora. Vamos lá. PM São Paulo. Como estudar matemática? Parte 15. Repete aí na sua casa. Para cima deles. Não deixe o inimigo agita aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Aproveite para baixar o material, né? Recadinho de sempre. Baixe o material da aula e caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre, sempre, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? O Júlio já colocou aí o material. É só você baixar. Caneta e papel na mão. Então, cara, sem trocar muita ideia, simbora. Primeira questão na tela. Aumenta o som e vamos lá. Se entrega, se joga. Vambora. Olha aí a primeira questão da nossa aula. Nos arquivos G e H, havia inicialmente 50 documentos e 80 documentos, respectivamente. Foram arquivados mais X documentos no G e mais X documentos no H. A razão entre o número de documentos do G e o número de documentos do H passou a ser de 3 quartos. Nesse modo, o valor de X é... Vamos lá, pessoal. Pega a visão aqui. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar aqui uma proporção. Olha. O G, ele tinha 50 documentos. Deixa eu melhorar isso daqui. O G, ele tinha 50 documentos. Só que foram arquivados mais X documentos. Então, o G passou a ficar com quantos arquivos? 50 mais X. É isso? Então, o G passou a ficar com quanto? Com 50 mais X. O H tinha 80. Só que foram arquivados mais X documentos. Então, o H ficou com quanto? Com 80 mais X. No talento. Beleza? No talento. Só que com esse aumento, a razão entre o G e o H passou para quanto? Para 3 quartos. Então, vamos lá. Razão é uma divisão. Razão é uma divisão. Então, o G que é 50 mais X sobre o H que é 80 mais X passou a ser quanto? Essa razão. Passou a ser 3 quartos. Ah, Marcão, questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Beleza. Só que aqui, pessoal, estamos diante de uma proporção com uma variável. Então, quando tem só uma letra, você não vai usar o K. Então, vamos lá. Tem que memorizar o macetezinho? Sim, de certa forma tem que memorizar. Beleza. Mas tem que ter prudência para aplicar. Você só vai colocar o K quando na proporção tiver mais de uma letra. Legal? Então, vamos lá. Coloca isso na tua cabeça. Você só vai usar o K quando tiver mais de uma letra. Geralmente, são duas. Então, quando tem mais de uma letra, você coloca o K. Agora, quando a proporção tem só uma letra, cara, você cruza. Então, já fixa isso na sua mente. Tem só uma letra, faz o X, cruza. Tem só uma letra, cruza. Aí, vai ficar ali. 4 que multiplica 50 mais X é igual a 3 que multiplica 80 mais X. Ah, Marcão, como é que eu sei que é para cruzar? Acabei de falar. Quando tem só uma letra. Então, tem só uma letra, cruza. Legal? Sem neurose. Então, está aqui. Distribui, senão tu se ferrói. Vai ficar aqui. 4 vezes 50 vai dar 200. 4 vezes X vai dar 4X. Não está lento. Aí, vou distribuir do outro lado. 3 vezes 80 240 3 vezes X 3X Tia Teteca suave. Letra de um lado número do outro. Rapaziadinha, é tranquilão. tem só uma letra, cruza. Ah, Marcão, por que você não usou o carro? O cara que chega agora, perdidão. O perdido. Chegou agora, cheio de autoridade. Cara, por que eu não usei o carro? Porque tem só uma letra. Quando tem só uma letra, você cruza. Beleza. Já troquei uma ideia, agora vou dar o fatality. Olha aqui. 4X menos 3X vai dar X. 240 menos 200 vai dar 40. Como ele está pedindo exatamente o valor do X, vamos lá marcar o V da vitória? Olha aí. Letra E de eu vou passar no meu concurso. Então, pessoal, cuidado. Nem sempre você vai jogar o carro. Se tem só uma letra, repete aí na tocada. Se tem só uma letra, cruza. Faz o X e simbora. Legal? Deixa eu molhar aqui a palavra, deixa eu ver se cortou ali. Então, vamos lá. Simbora, simbora, simbora. Olha aí a próxima questão. Em 2019, o número de pessoas atendidas em uma repartição pública no mês de novembro foi 15% menor que o número de pessoas atendidas na mesma repartição no mês de outubro. sabendo-se que no mês de novembro foram atendidas 136 pessoas, o número de pessoas atendidas no mês de outubro foi... Então, pessoal, qual é a jogada aí? Vamos lá. Então, outubro é a nossa referência, não é isso? quando ele fala lá no probleminha que no mês de novembro no mês de novembro, olha lá, foi 15% menor que o número de pessoas atendidas na mesma data no mês de outubro, ou seja, outubro é a nossa referência. Então, em relação a outubro, então, percentualmente falando, outubro seria 100%. Aí, é só raciocinar um pouco. Novembro foi 15% maior ou 15% menor que outubro? Foi 15% menor. Então, novembro vai ser 100 mais ou menos? Menos. Então, novembro é 100 menos 15. Quanto é que dá 100 menos 15? vai dar 85. Legal? Então, outubro é 100 e novembro é 85. Por quê? Foi 15% menor em relação ao outubro. Agora, tudo lindo. Ele fala no probleminha, olha aqui, que no mês de novembro foram atendidas 136 pessoas. Então, pessoal, probleminha de porcentagem é o que eu sempre falo. Em algum momento vai rolar uma regrinha de 3. Então, olha aqui, 85% equivale a quanto? A 136. e 100% corresponde a quanto? A X, que é a quantidade de atendimentos em outubro. Aí, pessoal, sem trocar ideia, a gente vai resolver essa regrinha de 3. A gente vai cruzar. Cruzando, olha que lindo, vai ficar 85X igual a 100 vezes 136. rapaziadinha, deixa isso em forma de produto. Legal? Deixa sempre em forma de produto para você meter o facão. X vai ser igual a no talento, 100 vezes 136 dividido por 85. Quem é o 85? É 17 vezes 5. Se você abrir ali o 85, quem é o 85? É 17 vezes 5. Então, no talento, vai ficar 100 vezes 136 dividido por 17 vezes 5. Vou passar o facão aqui. Pou! Pou! 100 dividido por 5 vai dar quanto? 20. Vou passar o facão no 136 e no 17. Pou! Pou! 136 por 17 suave vai dar 8. 20 vezes 8 zero trauco vai dar 160. Legal! Olhando lá as opções, qual é o gabarito? Letra C. C de churrascão da aprovação. Legal, né? Tranquilaço! Simbora! Matemática é isso aí. Matemática é vida. Então, simbora! Próxima questão. Olha aí, pessoal! Geometria. Estou à vontade, hein? Vamos lá! Um terreno retangular de lados com medidas em metros indicadas por x e x sobre 3 foi dividido em três regiões congruentes. 1, 2 e 3 conforme mostra a figura. Se o terreno do perímetro é de 100... Se o terreno tem perímetro igual a 120 metros, então a área de cada uma das regiões 1, 2 e 3 é igual... Pessoal! Perímetro! Ao invés de você somar todos os lados, você pode fazer isso de uma forma mais dinâmica. Ó! perímetro do retângulo. Vou te dar o visor aqui, para quem não sabe. Perímetro do retângulo. Ó! Perímetro do retângulo. 2P é igual ao dobro da soma da base com a altura. Então, aqui você vai no talento. Não precisa ficar somando um a um. Então, retângulo. Perímetro é o dobro da soma da base com a altura. Então, perímetro, ó! Vai ser o dobro da soma da base que é x com a altura que é x sobre 3. Isso é o perímetro do retângulo no talento. Agora, isso aqui tem que ser igual a quanto? A 120. Legal? Agora, vamos lá. O 2 está multiplicando. Consequentemente, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, já vou fazer aqui a continha no talento. 120 dividido por 2 vai dar quanto? 60. Sem medo de ser feliz. Vai dar 60. Agora, eu vou fazer essa soma aqui no macetezinho, né? Utilizando a técnica da voltinha. Ó! Esse vezes esse mais esse. não precisa tirar a MMC. É o princípio da voltinha. Eu sei que você fica emocionado aí com a tia Teteca, mas vamos lá. 3 vezes x, 3x. 3x mais x vai dar quanto? 4x. Só que ali vai ficar 4x sobre 3, né? O denominador não some. Então, isso tem que ser igual a 60. 4x igual a 180. 3 vai passar para o outro lado multiplicando. x vai ser igual a 180 dividido por 4. Que vai dar 45. Olha aí, rapaziadinho, olha que lindo. x vale 4 e 5. então, se o x vale 45, eu já tenho o valor da base e já tenho o valor aqui da minha altura. A altura vai ser x sobre 3. Então, x sobre 3 é a mesma coisa que 15, né? 45 dividido por 3 vai dar 15. eu já tenho a base e a altura em outras palavras eu já tenho a área, né? Deixa eu ver se cortou ali. Não. a área total vai ser base vezes altura. Então, a área total da figura desse terreno retângulo lá vai ser 45 vezes 15 que vai dar 675 metros quadrados. Deixou o caca, ficou no limite ali. Essa é a área toda, só que ele está perguntando para a gente o valor de cada uma dessas áreas aqui. Bom, como ele falou que as 3 regiões são congruentes, para achar o valor de cada uma delas, achar o valor de cada uma delas, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir. Eu vou pegar o total no talento, 675, e vou dividir por quanto? Por 3. Isso aí vai dar 225 metros quadrados. Então, cada uma área, cada partezinha dessa, vale quanto? 225. olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C, de churrascão da aprovação. Legal? Bacana, né? maneira questãozinha. E eu sei que você deve estar aí se questionando, depressivo, falando que matemática não é de Deus, por que cai matemática em concurso público? Ah, eu não vou usar mais nada disso, eu não preciso disso no meu trabalho. Cara, você pode usar, você pode reclamar, você pode espernear, só que cada vez mais está caindo matemática em concurso público e a tendência é aumentar. É difícil você pegar um edital que não tenha matemática, que não tenha raciocínio lógico. Pô, é muito difícil. Então, você está fugindo do probleminha. Uma hora você vai ter que encarar esse monstro. E quanto mais você demora, quanto mais demorar para você cair na realidade, cara, pior vai ficando. Então, não adianta. Você tem que enfrentar isso daí se você quer mudar de vida. E se eu te disser que existe um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas, você vai acreditar? Ah, Marcão, não acredito, isso não funciona para mim. Então, cara, olha aqui a nossa amiga. Olha o que aconteceu aqui com a nossa amiga, com a Natasha. Estou até voltando com esse depoimento aqui, porque tem depoimento que me toca, cara. Tem vários depoimentos, olha lá no site, tem vários depoimentos, mas tem uns, cara, que eu sou um cara meio saudosista, assim, cara. Olha esse depoimento. Minha gratidão. Olha que porrada, olha que coisa linda. minha gratidão, respeito e admiração à dupla perfeita da matemática. Graças ao tio Marcão e ao tio Renato, tive um bom rendimento na prova da PM São Paulo. Sempre sofri e odiei com todas as forças a matemática, mas com o método MPP, mas o método MPP me mostrou que é possível vencer o inimigo e impedir ele de agir. Quero gritar ao mundo sobre o método que tem beneficiado muitos traumatizados pela matemática e aproximando dos sonhos. Natasha Ignara da Conceição Moura. Então, pessoal, ela persistiu, ela acreditou e ela venceu esse pânico, esse trauma que vem lá de trás da matemática. Eu sempre falo que o problema não está aqui na frente, está lá atrás. Mas a gente pode virar esse jogo? Com certeza. Sempre que juntos. No final dessa aula, eu vou falar do nosso curso específico que nós vendemos lá no site. Você que está se preparando para a PM São Paulo, é o nosso curso específico. E esse curso vai te levar para um outro nível, porque é a escada do aluno. Toda aula agora eu vou mostrar isso, é a escada do aluno. Então, para você passar de nível, cara, tem um processo. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. Legal? Vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente quebrar. Deixa eu ver se cortou ou não. Simbora. Olha aí, mais uma para a conta. Um bloco de madeira maciça na forma de um prisma reto de base retangular tem suas medidas indicadas na figura. Sabendo que um centímetro cúbico tem massa igual a meio, a 0,5 gramas, então o bloco todo tem massa igual. Então, vou ter que achar o volume desse bloco. Como é que eu encontro o volume de um prisma reto de base retangular? É só você lembrar dessa formulazinha aqui, CLA. O que significa o CLA? Comprimento, é só você multiplicar. Largura e o quê? E altura. É a área da base vezes altura, que você vai encontrar aí nos livros. mas para facilitar é só você multiplicar tudo, CLA. Comprimento, largura e altura. Simples assim. Aí você vai fazer ali o produtinho. Vai ficar 12 vezes 9 vezes 15. Isso aí vai dar 1620 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume desse prisma de base retangular. Só que ele fala para a gente que 1 centímetro cúbico tem massa igual a 0,5 gramas. Então, para achar a massa desse prisma, eu tenho que multiplicar ou dividir por 0,5? Coloca aí no bate-papo para a gente finalizar a nossa aulinha. Ele está pedindo a massa do prisma. Ele fala que 1 centímetro cúbico tem massa igual a 0,5 gramas. Então, para achar a massa do prisma, eu tenho que multiplicar por 0,5 ou dividir? Eu tenho que pegar 1620 e multiplicar por 0,5 ou dividir por 0,5? Pô, Marcão, com certeza você tem que multiplicar. Porque 1 centímetro vale isso daqui. então, como ali eu tenho 1620 centímetros cúbicos, para saber a massa eu tenho que multiplicar. Então, 1620 vezes 0,5 isso daí vai dar 810 gramas. Olhando ali as opções, gabarito letra C de churrascão da aprovação e essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Acabou a nossa aulinha, mas não vai embora. Por quê? Para a gente trocar uma ideia. Vou falar aqui do curso específico, vou falar da escola MPP, a escola não acabou, então você que está interessado, pega a visão. Vamos lá. Falando aqui do nosso curso. Então, você que já ficou reprovado várias vezes em matemática na prova da PM São Paulo e quer mudar esse jogo, está aqui uma grande oportunidade, é o nosso curso específico. Lá, temos toda a teoria baseada no método MPP, no 2080. O que seria o 2080? 20% de teoria e 80% de exercícios. Por isso que o nosso curso funciona. É diferente de tudo que você já viu por aí. Por que você não aprende matemática? Porque você não pratica. Simples assim. Por isso que você não aprende matemática. O cara te enche de teoria, às vezes o curso do cara não tem uma questão de prova e você não sabe, você fica ali só na teoria. Você tem que visualizar a parada na prática. Esse é o diferencial. Claro, no nosso curso você também vai ter ali uma certa organização, seguimos uma lógica nos assuntos, vai ter uma central de dúvidas, enfim, tem todo um diferencial no nosso curso, não só no 2080, também outras coisinhas aí, que só você olhando mesmo lá a descrição do curso para você entender. o Júnior vai deixar o link aqui do curso e o telefone dele de contato. Então adiciona ele no WhatsApp e troca uma ideia com ele. Beleza? Ele vai te passar todas as informações. Então se você está interessado, não perca tempo, entre em contato com o Júnior que ele vai te falar tudinho do curso. Legal? Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Beleza, fala aí o concurso que você vai fazer que ele vai te orientar. Você que está assistindo aqui depois que não participou aqui do bate-papo, todas essas informações estão aqui na descrição do vídeo. Tá? Na descrição do vídeo tem o WhatsApp dele, tem o link do curso, então tudo está aqui embaixo. É só você olhar aqui na descrição do vídeo. Legal? Falamos do curso, vamos lá. Agora vamos falar do nosso evento. Do dia 3 do 8 ao dia 10 do 8 faremos o nosso evento totalmente online, totalmente gratuito, que é a semana da matemática e do RLM. Evento totalmente online, totalmente gratuito, que vai mudar a história da sua vida com a matemática e com o raciocínio lógico. Então, se você tem dificuldades com esses assuntos, cara, não perca esse evento. Então, semana que vem, vai começar a primeira aulinha ali no dia 3 do 8. E você, como sempre, é o nosso convidado. para participar é muito fácil. Basta você clicar no link que o Júnior está colocando agora aqui no bate-papo para você. Você clica no link e faz um pequeno cadastro, que é colocar o seu nome e o seu e-mail e confirma. Acabou. No dia 3 vamos enviar o link da aula para você. Para você participar do evento. É só você olhar o seu e-mail, caixa de entrada, caixa de spam, enfim. E nós estamos aqui. Qualquer dúvida, ah, Marcão, no dia 3, pô, não chegou nada aqui para mim, cara, entre em contato com o Júnior que ele vai enviar o link para você. É muito fácil. Legal? É muito fácil, é muito simples. Então, entra para o nosso, né, se inscreva aí, faça o seu cadastro aí no link do evento. Legal, 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 a Semana da Matemática e do RLM. Você não pode perder esse evento, né, você não pode ficar de fora. Vamos lá, da Semana da Matemática? Vamos trocar uma ideia aqui sobre a escola, tá? A escola MPP. A escola não acabou, tá? A escola, vamos voltar com um projeto em setembro. Vai ter uma nova cara, algumas novidades, tá? Então, você, né, que está aí querendo o módulo 2, fique tranquilo que em setembro voltaremos com tudo com a escola MPP. Mas se você ainda não adquiriu setembro, mas se você ainda não adquiriu o módulo 1, está à venda. É só você entrar em contato com o Júnior que ele vai te passar tudo aí bonitinho, né, o módulo 1 ele está à venda aí e aproveitem o preço porque vai mudar. Em setembro vai mudar tudo. Esse curso é muito barato, né, e ele vai aumentar um pouquinho porque não está dando, porque aqui é uma empresa, a gente tem contas a pagar, enfim, ele está muito barato. É um curso muito bom por um preço, né, mas não vai aumentar uma coisa absurda, mas vai aumentar um pouquinho. Mas se você quer aproveitar o preço, compre agora o módulo 1 porque ele ainda está com preço antigo. Legal? E, por fim, entre para o nosso canal do Telegram. Entre para o nosso canal do Telegram e no canal você terá acesso, por exemplo, ao resumo dessa aula, você terá acesso a informações dos eventos que fazemos aqui no Matemática para Passar. Então, é importante que você entre para o nosso grupo do Telegram. Beleza? O Júnior já vai colocar aí para vocês o link. Aí é só você entrar aí, seguir o passo a passo para entrar para o canal do Telegram. E, por fim, é o que eu acredito, pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Beleza? Então, pessoal, recadinhos dados. Acho que não esqueci de nada. Um beijo aí no coração de todos. Muito obrigado pela presença aí na nossa estreia. Um abraço virtual a todos e tem muita coisa boa ainda no Matemática para Passar. Estamos aqui criando várias novidades para vocês. Legal? Forte abraço e Matemática para Passar. Valeu!